Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer esses monstrinhos de bexiga com farinha. Olha que fofura que eles ficam! Bem, você não precisa fazer tantos monstrinhos assim. A gente fez bastante porque a gente distribuiu para os amiguinhos do Heitor lá da escola, então cada criança da turma dele ganhou um monstrinho. Nós fizemos todos esses e, gente, eles juntinhos assim ficam uma fofura. É claro, né? Se você fizer um só já é muito fofinho, é muito gostoso de ficar apertando esses monstrinhos, mas se você fizer mais de um vai ficar muito fofinho também. O Heitor adorou e os amiguinhos também gostaram bastante. Eu tive a ajuda do meu marido porque, como eram muitos, não é muito fácil você fazer sozinha, tá? Mas se você for fazer um ou dois, não tem problema nenhum, você vai conseguir fazer tranquilamente. Então, vamos lá que eu vou mostrar para vocês como que é super fácil de fazer. Nós vamos precisar de bexiga comum, dessas de festa mesmo. Nós vamos fazer com duas bexigas, para ficar mais seguro e elas não estourarem com facilidade. Então, para colocar uma dentro da outra, a gente vai pegar o cabo de um pincel, vai colocar em uma bexiga e depois a gente vai encaixar a outra bexiga na que já está com o cabinho do pincel. É super fácil, olha. E tenta colocar as duas dobrinhas juntas, que daí ela vai ficar bem encaixadinha mesmo. Daí eu ajeito ela bem direitinho. A gente vai precisar de um recipiente bem largo, para conter um pouco da bagunça, porque faz bastante bagunça, tá? A gente vai precisar de um funil, esse é o maior que eu tinha, para poder entrar a farinha bem rapidinho. Nós vamos precisar de farinha, pode ser farinha, pode ser talco, pode ser polvilho, amido de milho. Qualquer ingrediente em pó pode ser usado para encher as bexigas. A gente usou a farinha porque entre esses é a mais barata, né? Então, nós pagamos na farinha mais baratinha que nós encontramos no mercado, menos de 3 reais. Para fazer 20 monstrinhos, nós compramos 3 quilos de farinha. Então, 3 pacotinhos de 1 quilo e sobrou ainda mais ou menos meio quilo de farinha. Eu coloquei dentro desse pote para facilitar bastante na hora de colocar a farinha no funil. Vamos precisar de uma garrafa pet, essa é de 2 litros e dá para ver que a gente já amassou ela bastante. E é ela que nós vamos utilizar para colocar a farinha dentro das bexigas. Eu utilizei novelos de lã para fazer o cabelinho dos monstrinhos. Você pode usar linha de crochê, pode ser barbante, pode ser fita de cetim, qualquer coisa dá para fazer o cabelo dos monstrinhos. Vamos precisar da tesoura para cortar a linha. E por último, vamos precisar de uma caneta permanente, dessas de escrever em CD, para fazer a carinha do monstrinho, dos nossos bichinhos. Bem, para começar nós vamos encher a garrafa pet com a farinha. Para isso eu vou usar o funil. Encaixei aqui o funil na boca da garrafa e fui colocando farinha. Eu coloquei mais ou menos umas 6 colheres de sopa bem cheias de farinha e eu achei que os bichinhos ficaram de um bom tamanho. Música Nós vamos pegar o cabo do pincel, pode ser uma caneta também, qualquer coisa, um palitinho de churrasco. Para ir colocando, passando a farinha para dentro da garrafa pet. Música Deixe um espaço entre o funil e a garrafa pet para que o ar possa sair e a farinha entrar mais rapidamente. Agora eu coloquei a garrafa ali dentro da minha bacia, porque agora é a hora que faz mais bagunça. Então nós vamos encaixar a bexiga na boca da garrafa pet. Estica a boquinha da bexiga com belicadeza, tá? Para ela não rasgar e encaixa na boca da garrafa. Vira a garrafa de ponta cabeça e agora a gente vai fazer bastante força para o ar que tem na garrafa empurrar a farinha na bexiga. Eu dou essas chacoalhadas, ajuda bastante a farinha a descer mais rápido. Agora a gente vai soltando o ar bem devagarinho. Dá até para ver que volta um pouquinho de farinha, tá vendo? Tenta tirar o máximo do ar enquanto a bexiga ainda está na garrafa. Eu aperto de novo, ó, porque soltou muita farinha. Então eu empurrei mais ar de novo. E daí você vai fazendo isso até você conseguir tirar bastante ar, mas o mínimo de farinha possível. Não é difícil, tá? A gente só precisa de um pouquinho de jeitinho e calma que dá certo. Depois a gente vai tirar as bexigas com muito cuidado da boca da garrafa para não rasgar e para elas continuarem bem juntinhas. Olha a minha, tá vendo? Voltou ainda um pouquinho de farinha, mas agora eu posso até soltar a bexiga porque só tem farinha dentro dela. Tem o mínimo de ar possível. Então ela não, a farinha não fica saindo, sabe? Então agora eu vou apertando, moldando, para ainda tirar mais ar de dentro da bexiga. E também para as duas bexigas ficarem bem coladinhas uma na outra. Você vai sentindo, você vai apertando ela assim. E você vai perceber na hora que ela vai estar bem assim, sem ar. Ela fica bem gostosa de apertar. Agora vem a única parte difícil da história, que é fazer o nó na bexiga. Para mim, a bexiga com ar já é difícil de fazer o nó. Então, para mim, essa era a parte mais difícil, que foi a parte que meu marido me ajudou bastante quando a gente tinha muitas bexigas para fazer. Porque quando são muitas, vai machucando a mão, né? Bom, se eu que tenho dificuldade em fazer nó em bexiga conseguir, você também vai conseguir. Agora nós vamos fazer um pompom com a linha, né? No meu caso aqui, o meu novelinho de lã. E eu enrolei, olha, nos meus dedos bem abertinhos assim, 20 vezes. Se você quiser mais cabeludinho, você dá mais voltas na mão. Daí você corta um pedacinho assim, bem compridinho, para poder enrolar o pompom. Encaixa ele bem no meio. Faz um nó. E aperta bem para os cabelinhos depois não ficarem escapando, tá? Pode apertar bem forte. Daí eu fiz mais um nozinho para amarrar direitinho. Ficou esse lacinho. Nós vamos cortar ali onde ficou a voltinha. Você pode misturar mais de um novelinho de cores diferentes. Daí o cabelinho vai ficar bem colorido, fica super fofinho também. Agora eu peguei alguns elásticos desse de silicone de prender o cabelo. Eles são super fáceis de encontrar. E nós vamos fazer o nariz. O narizinho, ele é opcional. Você pode fazer ou não. Para fazer o nariz, a gente vai beliscando assim a bexiga e pegando um pouquinho de farinha. Não torça a bexiga para ela não arrebentar. Então segura bem firme aquele excessozinho de farinha na bexiga que a gente beliscou. E vamos enrolar como se estivesse enrolando o cabelo para prender essa farinha e formar como se fosse o narizinho. E foi assim que ficou o narizinho. Agora eu vou amarrar o cabelinho na bexiga. É muito fácil. Nós vamos pegar os dois fiozinhos que sobraram do nó do pompom e vamos amarrar no nó da bexiga. Desse jeito. E por fim vem a parte mais divertida da fabricação desses monstrinhos, que é fazer a carinha deles. Como a gente fez vários, foi muito divertido fazer um monte de carinha diferente. Foi super gostoso. Foi a parte que o Heitor mais gostou. Foi ver a carinha dos bichinhos. E ele saiu dando nome para todos os monstrinhos. Para me ajudar, eu olhei várias carinhas no Google. Você também pode pegar inspiração nos emojis. Você pode desenhar a carinha que você quiser com a caneta permanente. Conforme a gente vai brincando, a caneta, a tinta da caneta, ela vai saindo, tá gente? Ela não vai ficar intacta. Mas o efeito fica super legal. Aqui está o exemplo de um monstrinho sem amarrar o nariz. Fica muito fofinho também. E dá para usar bastante a criatividade em vários narizes diferentes. E está pronto o nosso monstrinho, o nosso bichinho de bexiga com farinha. Agora é só brincar de amassar e se divertir moldando a carinha do monstrinho. Esse brinquedo é super antigo. Eu tenho certeza que muita gente conhece. Mas também tem bastante gente nova que não conhece. Então eu recomendo, é muito gostoso brincar com esse bichinho de farinha. E conforme você vai moldando a carinha dele, cada vez ela fica diferente. Uma hora mais gordinha, uma hora mais magrinha, mais achatadinha ou pontudinha. Oi! Bom dia, tudo bem? Sim. Quem? Qual o seu nome? Doidinho. Doidinho! Eu sou a madame. Olha o seu olho doidinho, né? Vou dar um beijo para você, Sarah. Você rodou muito assim? Rodou, 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 rodou. Eu acho que o meu olho vai ficar igual o seu. Tupi! Esses bichinhos, eles são muito legais, porque eles podem ser usados para estimulação tátil. Como também para percepção visual de cores, formas, tamanho e peso. Bem, o Heitor e os seus amiguinhos, eles são bem novinhos, né? Eles estão por volta dos seus três anos de idade. Então, nessa idade, gente, a gente tem que ficar em cima, tá? A gente não pode deixar eles brincando sozinhas, porque a bexiga já é, assim, não é um brinquedo muito seguro. Eles podem engolir, ela pode explodir, é claro, né? Porque ela é uma bexiga. Então, eu recomendo para vocês, se a sua criança é bem pequenininha, você está sempre junto com ela, quando ela estiver com esse brinquedo. Se elas forem maiorzinhas, você explica para elas, porque é feita de bexiga, tá? Que pode explodir e vai sair farinha, né, gente? Brinquei bastante aqui com uma das bexigas e ficou tranquilo, né? Ela não explodiu. A gente só tem que evitar mesmo que seja manuseado, assim, perto de coisas afiadas, né? Porque daí vai furar a bexiga mesmo. Essa é uma atividade muito legal, porque ela é super barata. Os materiais são super acessíveis e estimula bastante as crianças. Dá para brincar de faz de conta, dá para fazer historinhas, brincar como se fosse fantoche mesmo. Então, dá para fazer várias brincadeiras super lúdicas com esses monstrinhos. Então, vai trabalhar bastante a imaginação e a coordenação motora e o lado artístico para criar as brincadeiras. Para as crianças é um brinquedo muito divertido. E para nós adultos também é um anti-estresse incrível. Você vai se pegar apertando essas bolinhas durante horas e horas. É muito bom, um exercício ótimo anti-estresse. Vocês vão ver, mamães, confiem em mim. Um, dois, três, lá. Vou morrer. Ah, que susto! Ué? 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 Ei! Meu amigo sumiu! Deve estar aqui nesse peixe lá. Cadê a madame? Madame? Ei, madame! Ele está fazendo um xixi. Ah, está bom. Tem que esperar. A madame está fazendo xixi. Você já voltou? Sim. Agora é a minha vez. Quero fazer um xixi. Me leva. Ai, está fazendo um xixi. Vou esperar para nós podermos voltar a brincar. Ah, você voltou. Pula assim. Eu vou pular seu cabelo, tá? Pula, pula. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo que vocês façam na casa de vocês. Não se esqueça de clicar no gostei e de se inscrever aqui no canal para nos apoiar. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!